Agora, para a segunda parte da nossa atividade, nós vamos usar o livro Letrar na página 13. Nós temos aqui na página 13 algumas imagens. Tartaruga, remos, mar, areia e barco. Você vai pegar aí na sua casa letras de alfabeto móvel. Eu estou com as minhas aqui. Nós vamos utilizar essas letras para poder montar as palavras aqui dessa lista. A primeira palavra que aparece aqui na lista é a palavra areia. Vou escrever aqui no meu quadro para você conseguir ver e montar. Ó, coloquei aqui areia. Monta a sua aí. Se você não tiver as letrinhas assim de EVA igual a que eu estou aqui, você pode usar de papel, não tem problema. Quais são as letras que nós usamos para poder montar a palavra areia? Qual é a primeira letra? É a letra A. E depois da letra A? Qual letra aparece? Aparece a letra R, depois, letra E, depois, letra I e depois a letra A. Montei a minha aqui. A próxima palavra que aparece aí é a palavra, ó, olha aqui na lista, barco, que começa com a letra B. Coloquei aqui, barco. Vamos montar também. Qual é a primeira letra da palavra barco? B e depois A e depois R e depois C e depois O. Consegui montar a minha aqui também, ó. Prontinho? Quem está conseguindo? Agora aqui, na lista aqui, a próxima palavra que aparece é a palavra tartaruga. Hum, quem vai conseguir montar a palavra tartaruga? Vou escrever aqui para você conseguir utilizar o seu alfabeto móvel aí. Tia Carla montou. Tartaruga. Então, vamos montar aí também. Qual é a primeira letra de tartaruga? É a letra T. E depois? Ah, isso aí, a vogal A. TAR-TAR-U-GA. Depois do A vem a letra R, que é aquela letra assim que vai encostar a garganta, tartaruga. Depois da letra R vem outra letra T. Depois da letra A novamente. E depois da letra R novamente. Deixa eu achar uma letra R aqui. Achei. 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 Letra U de novo. Letra G. E para finalizar, letra A. Finaliza com a letra A. Então, formou aqui a palavra TAR-TAR-U-GA. Conseguiu montar aí? Vamos ver aqui agora outra palavra que aparece nessa lista. É a palavra MAR. Vamos ver aqui a palavra MAR. Vamos MAR. A palavra MAR é pequenininha, né? Só tem três letras, ó. M, A e a letra R. Formei aqui a palavra MAR. Conseguiram aí também? A última palavra que aparece aqui, ó. É a palavra REMOS. REMOS. Então, vamos lá. REMOS começa com que letra? Ó. Letra R. Letra E. Depois vem a letra M. A letrinha O. E para finalizar, a letrinha S. Formei aqui a palavra REMOS. Agora, nós vamos identificar do outro lado todos os desenhos para poder ligar a palavra ao desenho. Então, onde está aqui? Areia. Você vai ligar lá no desenho da areia. Vamos lá? Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó, a palavra AREIA. Qual é a primeira letrinha de areia? Areia é a letrinha A. Está aqui a primeira letrinha de areia. Areia nós vamos ligar lá na imagem que representa areia. Vamos ver qual que é, qual que é. Achamos a areia aqui, ó. Então, ligou lá onde está a imagem da areia. Outro que aparece aí, ó. Barco. Qual é a primeira letrinha de barco? Está aqui, ó. Que letrinha é essa? Letra B, de barco. Então, agora nós vamos também identificar qual dessas imagens está mostrando o barco. Identificamos? Agora é só a gente ligar lá no barco. Outro que aparece aí, a próxima palavra, olha, TARTARUGA. Qual é a primeira letrinha de tartaruga? Você conhece essa letrinha aqui? É a letra T. Então, vamos olhar qual dessas imagens está a tartaruga? Identificamos? É só ligar lá agora na tartaruga. O próximo que aparece é a palavra MAR. Qual é a primeira letrinha de MAR? É a letra M. Está aqui a palavra MAR. E onde será que está a imagem do MAR? Olha, nós achamos ela aqui. Então, ligou lá no mar. O próximo que aparece é REMOS. Está aqui. REMOS. Qual é a primeira letra de REMOS? É a letra R. É a letra R. Onde está a imagem do REMOS? Olha ela aqui. Então, agora a gente foi lá e ligou. E agora que nós identificamos as palavras, já ligamos cada palavra ao seu desenho, quero ver quem está ligadinho, quem está craque já. Essa letrinha aqui, da palavra ARREIA. Você conhece outros nomes que também começam com essa letra? Será que lá na nossa sala nós temos colegas que começam com essa letra? Você lembra quem são? ARTU FERREIRA, ARTU AUGUSTOS, ARTU MESQUITA, AUGUSTO começam com a letra A. E a letra B, de BARCO? Você conhece alguém que começa com a letra B? Lá na nossa sala nós não temos nenhum coleguinha que começa com B. Mas você conhece alguém? Hum, lembrei da tia Bruna, lá da escola. Tia Bruna começa com B. BIA começa com B também, igual ao BARCO. Esta letra aqui, da TARTARUGA. Você conhece alguém que começa com T? Lá na nossa sala, será que tem alguém que começa com T? Hum, tem a Tainá. A Tainá começa com a letrinha T. Na sua casa, tem alguém que começa com essa letra? E esta aqui, da palavra MAR, a letra M. Lá na nossa sala, quem começa com a letra M? Miguel Lucas, Maria Vitória, Maria Alice, Maria Clara, começam com a letra M. E esta letra aqui, de REMOS? Lá na nossa sala, quem são os colegas que começam com essa letra? Renato Gonçalves e o Renato Guerra. Viu? Vocês estão assim, ó, tenho certeza que estão craques. A Tia Carla está morrendo de saudade de vocês. Um beijo e até amanhã.